Música A equipe do setor de precatórios do Tribunal de Justiça de Alagoas continua trabalhando a todo vapor e dando prosseguimento aos pagamentos dos alvarás Desta vez, mais 20 credores do Estado receberam seus valores em solenidade comandada pelo presidente Washington Luiz Damasceno Freitas No dia de hoje liberamos mais um lote Tem poucos dias que tínhamos liberado um outro lote e agora já outro E desta feita, suplantando a cifra de 23 milhões Isso é muito importante porque é o reconhecimento do direito de certas e determinadas pessoas que se fizeram credoras do poder público Então, a cada dia que nós vamos liberando esses lotes Mais credibilidade, acredito eu, que adquire o poder judiciário junto à sociedade e à comunidade de Alagoas O primeiro lote foi pago em fevereiro e somou mais de 495 mil reais O segundo lote saiu no mês de maio e somou mais de 177 milhões de reais O terceiro lote foi pago no início deste mês Foram mais de 13 milhões E agora saiu o quarto lote, que passou dos 22 milhões de reais Esses valores totalizam mais de 213 milhões O maior pagamento de precatórios já feito pelo Tribunal de Justiça de Alagoas na história Dentre os credores desta remessa estava Cristiano dos Santos Que aguardava esse dinheiro há mais de 14 anos O sentimento é de felicidade, ver que a justiça está andando, está funcionando Após 14 anos e meio que eu tinha meu precatório aqui Saiu com esse desembargador ósseo Porque ninguém não acreditava nisso não Ninguém não acreditava de jeito nenhum E hoje é uma realidade, né? Todos os advogados aí, todo mundo hoje Se tiver uma questão vai querer botar Porque sabe que um dia recebe O advogado Marcelo Teixeira, que também recebeu nesse lote Parabenizou o trabalho do Tribunal Realmente o precatório antes era um sem horizonte para receber E na gestão do presidente, o embargador presidente, o ósseo Luiz Tem sido muito bom, tem sido extremamente ágil Efetivando realmente esse direito que tem os credores de precatório Então, parabéns ao Tribunal, parabéns à justiça Sobretudo, me permite dizer, o presidente e o doutor Rodão Que faz o comando aqui O juiz Rodão Oliveira, coordenador do setor de precatórios Explica que todas as informações sobre os credores E os próximos pagamentos Podem ser conferidos no site do Tribunal de Justiça de Alagoas Qualquer dúvida que os credores por acaso tenham Eles deverão procurar a página do site do tribunal Que estão todas as informações lá Se for uma pessoa que não tenha muita intimidade com a internet Procura um filho, um neto Que o acesso é facílimo para quem tem o mínimo conhecimento de informática De ter acesso a essas informações Durante o mês de julho, nós estaremos fazendo um trabalho De fechamento de tudo que a gente fez no primeiro semestre E planejamento para o segundo semestre Só haverá pagamento em agosto E no final de julho Nós estaremos divulgando o cronograma completo do restante do ano E no final de julho Obrigado.